A Assembleia Legislativa ainda não analisou o requerimento sobre a Operação Alva Branca. As quedas de energia frequentes voltaram. Pesquisa mostra que ataques cardíacos podem diminuir. E hoje tem churrasco no quadro Vale a Pena. Eu te espero com essas e outras informações logo após o intervalo aqui no Alfa Channel News.